Representa os seguintes dados usando um diagrama de extremos e quartis. Exclui a mediana quando estiveres a calcular os quartis. Muito bem, vamos fazer isto. Então temos aqui uma série de dados e dizem, se ajudar, podes arrastar os números e colocá-los numa ordem diferente. Então, podemos arrastar estes números. Vamos querer alterar a sua ordem porque não está de acordo com a nossa resposta. Estou a resolver isto fora da plataforma da Khan Academy? Pelo que não tenho aqui o meu tablet para desenhar. Apenas tenho rato para interagir com o exercício. Aconselho-vos a usar a plataforma porque a melhor forma de aprender alguma coisa é praticar. E na Khan Academy temos milhares de exercícios para praticarem. De qualquer forma, vamos fazer isto. Vamos ordenar isto para que possamos descobrir a amplitude deste conjunto de dados. Qual é o valor mais baixo e o mais alto? Vamos ver, temos aqui um 7, depois temos alguns 8, temos alguns 9, uma série de 9. Temos 4 9. E depois, vamos ver, 13 é um número maior. Aqui temos, ordenamos os números. Então, o nosso número mais pequeno é o 7, e é para isso que os extremos servem, para nos ajudar a descobrir a amplitude. O nosso número mais pequeno é o 7, o nosso número maior é o 13, então sabemos a amplitude. Agora vamos marcar a mediana, e isso vai ajudar-nos a obter esta linha dentro do retângulo, dentro da caixa. Mas também temos que descobrir o que são estas outras linhas que limitam a caixa. Para definir estes dois valores do nosso conjunto de dados, estes dois quartis à esquerda e à direita da mediana, isso vai depender da forma como os números estão distribuídos. Mas esta linha do meio vai ser a mediana do nosso conjunto de dados. Então, a mediana é simplesmente o número do meio. Se os ordenarmos, a mediana é simplesmente o número do meio. Temos aqui 11 números, então o do meio vai ser 9, tem 5 de cada lado, vai ser este 9. Se tivéssemos aqui 10 números, se tivéssemos um número par de números, iríamos ter dois números no meio. E então, para encontrar a mediana, teríamos de fazer a média destes dois números. Se esta última frase foi confusa, assistam a vídeos da Khan Academy sobre a mediana, onde se fala disto com muito mais detalhe. Mas aqui tenho 11 números, portanto a minha mediana vai ser o número do meio. Ela tem 5 maiores, 5 menores, é este 9 aqui. Esta é a mediana. Agora temos que descobrir que número se situa a meio caminho, que número é a mediana dos valores que estão nesta metade à esquerda. Disseram-nos para escolhermos a mediana quando calcularmos os quartis. Então, isto era a mediana, vamos ignorá-la. Vamos olhar para todos estes números abaixo disso. Então, 9, 8, 8, 7... Portanto, temos 5 números. Qual é a mediana destes 5 números? Bom, a mediana é o número do meio, é o 8. Portanto, o nosso primeiro quartil vai estar aqui no 8. E vamos fazer o mesmo para o nosso terceiro quartil. Lembrem-se, isto era a nossa mediana para o nosso conjunto total de dados. Esqueçam-na. Vamos olhar para esta metade dos números à direita. Temos aqui 5 números por ordem. Então, o do meio, a mediana disto é 10. Então, isto vai ser o nosso terceiro quartil. E desta forma, acabamos. Construímos o nosso diagrama de extremos e quartis. E aí E aí Obrigado.